Eu acho que a equipa técnica tem uma coisa que é muito importante, que é respeitar todas as equipas da Liga BPI. E isso para nós é fundamental. Estudámos bem a equipa do Valadares, os jogos que elas já fizeram, tudo aquilo que elas costumam fazer nesses mesmos jogos. E isso obviamente que o trabalho que fizemos durante a semana, depois com a qualidade da equipa durante o jogo, com aquilo que fomos trabalhando, obviamente que tornou-se mais fácil para que o jogo acontecesse com este resultado. De qualquer forma, lá está, tem muito a ver com o respeito que nós damos aqui a tudo, e eu acho que isso é demasiado importante para não facilitarmos com nada. Todos os jogos, se fosse possível a gente ganhar, a gente vai lutar por isso. Portanto, são mais, neste caso, 20 para a caminhada, para o objetivo final que nós queremos. Portanto, foi um jogo muito importante também derivado a isso. E agora, pronto, é pensar já no próximo, é trabalhar já para o próximo para fazer mais três pontos. Este processo aquisitivo que nós temos nesta fase, obviamente que os resultados, sejam eles individuais ou de equipa, vão-se começando a notar. Mas para a Brenda e para a Capeta fazerem golos, obviamente que há uma estrutura por trás, há uma equipa por trás que fez com que isso acontecesse. Portanto, não querendo individualizar, obviamente quem faz os golos fica na montra, digamos assim, e recebe o prémio, mas é a equipa que possibilitou que estes golos acontecessem, que também merece esse prémio. Portanto, não querendo dar aqui um destaque individual, eu queria reforçar a qualidade da equipa que proporcionou que estes golos todos acontecessem. Obrigado. 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 Obrigado.